Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Erick Aguiar, trabalho com vírus e vim aqui do nosso UESC para conversar um pouco com vocês e esclarecer alguns pontos super importantes sobre esses organismos que se tornaram super famosos nesses últimos tempos, os vírus. Então, o que são vírus, afinal? Os vírus são elementos biológicos infecciosos que se replicam exclusivamente dentro das células de um organismo. Eles podem infectar quase, se não, toda forma de vida, incluindo animais, plantas, organismos unicelulares e até mesmo outros vírus, são chamados os virófagos, né? Como vocês devem imaginar, os vírus são organismos minúsculos, né? Então, para se enxergar um vírus é muito complicado. Para isso, a gente precisa, então, utilizar técnicas e ferramentas para magnificar esses elementos microscópicos, né? Então, a gente normalmente utiliza de microscópios para enxergar esses organismos que são, mais uma vez, parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles dependem completamente do hospedeiro para se replicar. Como vocês também podem ter visto em algum lugar, devem imaginar, né? Existem diversos tipos de vírus diferentes, né? Diferentes de eucariotos e procariotos, por exemplo, né? Nós humanos e bactérias, fungos, etc., que nós armazenamos nosso material genético em forma de DNA, os vírus, eles podem ter genomas tanto de DNA quanto de RNA, né? Com algumas variações na estrutura, podendo ter fita simples ou fita dupla de DNA, né? Também fita dupla ou fita simples de RNA, tendo ainda polaridade positiva ou negativa, então é realmente uma gama muito grande de estruturas diferentes. E em alguns casos, o que é, assim, é super interessante, alguns vírus ainda podem ter genoma tanto de DNA e RNA juntos, né? Como exemplo, o citomegalovírus. Então, esses elementos, né? Biológicos, eles são extremamente incríveis, eles têm uma gama de famílias e de estruturas que eles podem ter, realmente é bem impressionante. E a gente também sabe hoje, né? Principalmente através de estudos de metagenômica, que os vírus, basicamente, eles estão em qualquer lugar, né? Onde se tem organismos vivos que podem ser parasitados, os vírus estão ali. Então, basicamente, eles podem infectar organismos em qualquer ambiente, né? Se você tem uma célula ali que ele possa infectar, então você pode ter vírus nesse ambiente. E se engana, né? Quem imagina que os vírus só podem causar resfriados, VIPs, né? E principalmente a COVID-19, que é a pandemia que nós estamos vivendo, né? Pra vocês terem ideia, existem diversos tipos diferentes de vírus, né? Só no nosso corpo, se estima que a gente tenha mais ou menos 380 trilhões de vírus no nosso corpo, né? Não de espécies virais, mas de quantidade de genomas virais no nosso corpo. Porque a maioria desses elementos, por exemplo, eles infectam bactérias, né? São chamados de fagos, né? Então, são vírus que infectam bactérias. Claro que eles estão envolvidos em diversas doenças diferentes, né? Eles também podem causar o que a gente chama de desbiose do nosso organismo, né? Então, eles podem, por exemplo, levar diretamente a infecções intestinais, né? Principalmente devido a descontrole da nossa flora intestinal, etc. Uma outra coisa que é super interessante, por exemplo, aqui, os vírus, eles são responsáveis por matar, por exemplo, 40% de todas as bactérias marinhas que existem, né? Então, imaginem se você tivesse um acúmulo de bactéria a esse nível, se não tivesse os fagos ali pra controlar essas bactérias, né? Então, realmente, seria um descontrole completo. Além disso, né? Eu gosto também de citar o ponto positivo dos vírus. Alguns dos vírus, por exemplo, principalmente aqueles que são chamados de retrovírus, são vírus que costumam se integrar no genoma como forma de replicação, eles já foram cooptados pelo nosso genoma, né? Pelo nosso organismo. Alguns deles estão envolvidos diretamente em processos extremamente importantes, como imunidade, como desenvolvimento. Um exemplo super legal que eu gosto de sempre necessitar, né? É o desenvolvimento da placenta, por exemplo, né? O desenvolvimento da placenta, o desenvolvimento desses, dos genes envolvidos, eles são dirigidos pela inserção de um retrovírus que aumenta a expressão desses genes no momento do desenvolvimento, então, e facilita o desenvolvimento da placenta, quer dizer, é realmente muito importante o papel desses elementos, ou tem sido importante o papel desses elementos na evolução, no desenvolvimento do nosso genoma, né? E vale lembrar, né, que não só pra nós humanos, mas pro meio ambiente também, esses vírus têm um papel extremamente importante, né? Principalmente, eu gostaria de falar de uma das áreas mais importantes de estudo no meu laboratório, que é com abelhas, que a gente já vem acompanhando há muito tempo, né? Um decréscimo absurdo no número de espécies de abelhas e da quantidade em si de abelhas no planeta, né? E muito disso está ligado diretamente, né, ao parasitismo por um ácaro chamado varroa destructor, né? Que parasita essas abelhas, e além de parasitar, além do fato único de parasitar as abelhas e já trazer dano a essas abelhas, eles também transmitem uma infinidade de vírus que infectam abelhas, né? Tem um dos mais conhecidos, é o deforming virus, né? O vírus da asa deformada, que causa, basicamente, as abelhas perdem a capacidade de voar. Então, isso acaba diretamente levando à diminuição do número de abelhas na colmeia e, claro, diretamente acaba, então, com essas colmeias. Então, isso é extremamente importante. O vírus tem um papel importante, infelizmente, negativo, né? No decréscimo, então, das colônias de abelhas, né? Quando a gente fala em abelha também, vale lembrar que não tem só abelha que a gente chama apis melífera, né? Que é mais comumente encontrada em jardins e que são cultivadas, né? Para a produção de mel. E tem várias outras espécies diferentes, né? Existem espécies que a gente chama espécies nativas e, principalmente, espécies sem ferrão, né? Como a partamona, a melipona quadrificiata, a plebeia, né? Então, tem outras espécies, principalmente nativas do Brasil, que também tem importância, tanto ecológica, quanto na produção de mel, que são muito valorizados. Então, nesse sentido, o que o meu laboratório tem feito, né? O principal objetivo do laboratório, na parte de estudo de abelhas, é entender um pouquinho dos vírus que infectam abelhas, né? Tanto abelhas apis melíferas, no geral, né? A gente está usando uma estratégia para identificar vírus em abelhas que, usando dados públicos já, então, a gente está fazendo mineração de dados nessas abelhas e, também, um trabalho específico voltado no âmbito regional. Então, a gente está sequenciando abelhas nativas do Brasil, especificamente várias espécies do sul e extremo sul da Bahia, para tentar entender como é que, então, é a dinâmica de vírus circulando, né? Tentar prever novos vírus que podem causar danos a essas abelhas. Então, a gente, para isso, a gente utiliza, principalmente, estratégia de bioinformática, né? Associada ao sequenciamento de nova geração, para tentar identificar, então, aspectos importantes, tanto da interação abelha-vírus, como identificar vírus novos ou vírus já conhecidos. Então, a gente acredita que isso, utilizando essa estratégia, né? Que consegue identificar tanto vírus conhecidos como novos vírus, a gente vai conseguir ter uma ideia, pela primeira vez, a nível mais amplo, né? Do viroma, né? Dos vírus vírus circulantes nessas abelhas, principalmente abelhas nativas, e poder comparar com o que circula globalmente, né? E, assim, então, tentar imaginar novas estratégias que consigam ajudar, né? Essas abelhas, controlar essas infecções virais. Então, isso aí é extremamente importante, né? Para tentar prover um ambiente saudável para essas abelhas, né? E para desenvolverem, principalmente, o seu papel ecológico. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.